Música E aí, Rui? Já vou logo lhe dizer. Já rio, pô. Vou roubar o carro do Rui. Já vou logo lhe dizer, boca. Quando você ligar o carro, boca. Quando você ligar o carrozinho, você tem que esperar ele aquecer um pouquinho antes de acelerar, entendeu? Se ligou? E aí? Para que eu estrago o carro, tá ligado? Vou roubar o carro do Rui, tem. Esse carro aqui deve estar parado uma semana e pouco. Então vai levar esse carro em volta. Não, 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 não. Ele apertou para frente. Meu, entrou na primeira. O que é isso? Aperta os dois. Vai. Pô. Caralho, ele tinha ido. Mano, se você acelerasse, tu ia embora. Para onde? Tu ia reto, pô. Direto para o ferro. Você botou para ele e se ligar a tua primeira marcha. Tu ia saber para onde ficar liso. Tu ia ficar liso. Ele gastei, pô. Você ganhou. Isso aqui é meio milhão. Isso aqui, tá? Só para te avisar. De reza ou de dólar? Dólar. Você ia ficar... Desliga isso, homens. Ainda bem que eu vi a mãozinha dele aqui. Agora já pode acelerar se quiser. Eu já ia acelerar aqui já. Agora pode acelerar se quiser. Só dá o pé e solta. Caralho, deixa eu ver se... Anda. Dá o pé e solta. Anda. Dá o pé e solta. A porra. Ei, eu ia dar uma acelerada dessa. Eu ia para onde, hein? O que é que eu te diga? Melhor ficar fechando o olho. Fechando o olho. Não segura até o final. Chega perto e solta, tá ligado? Pegou a manha? Senta, senta a música. Senta a música. Olha o sorrisinho. Olha o sorrisinho querendo gastar dois milhão no Brasil. Olha o sorrisinho querendo gastar dois milhão para comprar no Brasil. Vou tentar ir olhando. Aí tá bom. Espera um pouquinho e daqui a pouco desliga. Um minuto. Aí não. Não segura, não. Não, desliga. Espera um pouquinho. Quase que ele vai reto. Olha o cachorro indo embora. Entra, petista. Vamos roubar o cachorro, vem. O cachorro do Natanzinho, né? Vamos passear com nós, vem. Vem. Nunca que vai. Vem, vem. 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 Vem para o que? Vamos passear com nós. Vem para o que? Do nada o Ruter procurando na AirTag. Nós temos o cachorro. Pô, a gente para, compra uma coleira. Igual o Natanzinho. Bora. Bora. Vem. Vem lá. Vem lá. Não tem que ir lá. Vai lá. Oxi. Um inseto. Você viu? Oxi. Cadê a mochila? Você quer passear, Alasca? Você quer passear? Que seu rumo não tem. Ai. Lufth. Entrou, entrou. Entrou, entrou. Entrou? Entrou. Metade. Vai, levanta, levanta. Vamos roubar. Bora. Vamos roubar. Vamos roubar. Vai, vai, vai. Três para dentro. Isso. Ai, prendeu minha perna. Ela ficou presa. Vai, vai. Sobe. Isso. Sobe. Eu vou levar para passear. Bora passear, Alasca. Bora, porra. Oito, ele não vai entender nada. Oito, ele não vai entender. Ô, Liguar, que ela é do Alasca. Bora. Cai. Vou passear? Olha, sentou ali atrás. Ela sabe, Alasca. O portão abre para dentro. Abre para dentro. Aí, se fosse para fugir. Para me roubar. O portão abriu. Roubamos o cachorro do Ruter. Vamos parar ali no Pet Marte, comprar uma coleira. A gente vai dar com ela. Bora, Alasca. Ih, tem uma velha na porta ali. Vai dar uma menina. Que de caralho. Comida, que de... Uber. Uber Eats. É. Pequeno, cadê o pequeno? Aí, paguei. Ih, olha a tia, olha a tia. Tchau, tia. Olha lá, deitou, mano. A gente vai descer aqui, né? Vai, bora. Ela vai no shopping com nós, pô. Vou levar ela no shopping, para comprar calça. Ruter não foi, mas Alasca vai dar um rolê. Bora, Alasca. Vivi. Bora eu ir. A direção... Vai, Pet Marte, aqui perto. Você sabe de cabeça, local? Oi. Oi, John. Oi. Não sabe o cachorro, não, viado. O quê? O cachorro tá no teu carro. Que carro? Não, tô falando sério, cara. Não sabe o cachorro, não. Tá indo passear com nós. Não, não, leva não, leva não, cara. A gente não tá levando algum passear. Olha. Tá bom. Valeu. Caralho. Falou que fugiu, tá de castigo. Isso. Caralho, você ficar fugindo, ia dar maior rolêzão, pô. Você fugiu esses dias, ele falou que tá de castigo, você. Caralho, olha o GTR. Olha o GTR guardado ali. Caralho. Caralho. Com nada? Do meio, cara. Vamos roubar? Quer roubar? Pode ali. Vou roubar? Bora. Não, deixa de moscada aí, não. Por que ele não se junta? Faz uma gangue pra roubar os outros, viado. Boa ideia. Assalta banco? Não, banco. Primeiro a gente começa com assalto baixo, tipo, começar a roubar esses carros, assim. Tipo, nós quatro daquele... Quem é o Rui, tá ali? Deixa o carro dentro, na garagem, com chave. Ô, Dio, nós quatro, sem nada pra fazer. Bora roubar? Bora, caralho. Você que tem o plano? Tenho. Vamos começar a roubar os carros, assim. Depois a gente pula pra casa, depois os bancos, quando nós já tiver com dinheiro, pegar o visão. E aí para, aposenta. Aí para. Porque aí nós já se divertimos muito, porque nossa vida tá muito parada, viado. E se no meio do caminho pegar? Aí pegou. Aí é o que? Tudo na vida tem o risco. Quem vai ser o primeiro leva a culpa? Júnior. O segundo John, o terceiro Marco, o quarto eu. Que sou criança, menor infrator. Hã? Menor infrator aqui não, fio. Não existe isso aqui não. Liga pra ele abrir pra eu pegar o... Bora, vai lá. Chegou. Já, pró, já desceu o passeio, já. Quer mais, é? Quer? Petisco? Petisquinho? Ó, se você me dá um sinão, tu vai passear com a gente. Se você quiser passear com a gente, dá um sinal. Porra, um sinal sem tudo. E fica de boa no carro, né? Aham. Aí, ó. Vamos levar ela pro Brasil de carro? É, vamos, pô. Você for de avião, você vai de carro. Bora, Lasca. Papai, ficou maluco, ficou maluco. Chegou. Vai, Lasca. Chegou. Bora. Vai. Desce. Não quer descer não, pô. Puxa. Lasca, bora. Desce. Quer ficar aí, ó. Aí. Eu ia passear, mano. Juro por Deus que eu ia pegar, botar o coleiro e passear dentro do shopping. Já dava pet margem aqui. Bora, Lasca. Lasca. Bora. Desce. Bora. Desce. Desce. Bora. Você sabe que eu tô agora. Desce. Vem. Desce. 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 Ela sabe. Desce. Desce. Vou te respeitar. Desce, bora. Se não é paulada. Bora. Desce. Ah, Jacinto. Calma, fica. Ela vai descer agora. Desce. Jum. Bora. Jum. Hum. Ó, faz esse mesmo sinal aí, manda eu descer. Aí se eu não vou descer, tu me bate, vai. Desce. Desce. Ai, ai, ai. Tem que chorar mais, bota. Olha ela olhando pra você. Você é descador de cadera? Lasca. Desce. Não funcionou não, pô. Não funcionou não. Bora, Lasca. Se eu pegar aqui, é de raça, né? Ah, tem a coleira aqui, ó. Tem a coleira, vem. Bora. Bora. Não quer vir não, pô. Bora, Lasca. Não pode se puxar, né? Deixa isso com seu pai, pô. Bora, Lasca. O que se eu pegar você aqui? Caralho, mas você é pesado, hein? Vem. Bora. Bora. Se jogou, cara. Bora. 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 Vim na morte. Bora. Não aconteceu nada de um bom. Bora. A Lasca, que coisa linda. Ô, Ruter. Na moral, não vai não, mano. Nós vamos embora com ela. Lasca. Bora. Bora. E aí, jogador cara, tava aí, a gente nem viu. Tava lá embaixo, pô. Mentira, é, ela é que sumou, entendeu? Costumou já dar rolê? Quando vai sair, ela já sai e entra no carro. Pra dar rolê? Não, não. E não sai por nada? Sim, entra e foco. Boca de dinheiro. É porque essa água vai passear todo dia no Brasil, né? Sério? Boca de dinheiro. Hoje ela não vai passear, não é? É lá. Já foi. Ela vai todo dia de manhã. Conseguiu? Pô, pera aí. Vem, Lasca. Aí, ô mineiro. Ô petisco. Arruma um desse pra mim. Que é o petisco? Que é o petisco? Hein? Que é o petisco? Vou passear na flor. Deixa eu ver se eu for o gato. Deixa eu ver se eu for o gato, cara. Vai crescer mais ainda. E aí, Marco, ficou bom? Ficou bom. Um pouquinho mais inteligente. Meio nerdola, não vou mentir não. Um pouquinho mais inteligente foi foda. Tem um monte de premiação. Mãe, pai. E aí, boca. Ganhou premiação, entendeu? Dá pra ir. Nerdola, né? Porra, prestou só pra ir, mano. Tem que ver se tá indo agora. Presta na moral. Diga assim, ô, posso usar aqui? Posso usar aqui. Claro, caralho. Mas é o quê? Passeiro, porra. Ah, que coisa lenta. E aí, não vai descer não, mano? Você não vai descer, hein? Você não vai descer? Não quer descer não, Lasca? É não, porra. Porque dá rolê. Fala aí, Lasca. Se eu tiver que tirar, vai ficar complicado pra você. Vai dar merda pra tu, Lasca. Não, ele tá indo pegar um petisco pra descer, na moral. Eu já tirei o cinto. Não é? E aí, tu vai... Não, é que tem que empurrar ela, pô. Tu vai por bem ou tu vai por mal? Ó, mas fofinha, né? E a língua pra fora? Lasca, só que você é fofinha, mano. Na moral mesmo. Bonitinha, né, mano? Aqui, tá presa aqui, viu? Não quer descer. Hã? Vai lá, Lasca. Vem, Lasca. Vai. Ah, agora ela vai. Vai lá. Vem, Lasca. Porque uma pessoa da casa tá chamando, né? Ai, Didi. Porra. Eu vou dar. Eu vou resolver o problema da Lasca. Aí, foi, 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 foi. Eu tirei. Eu vou resolver o problema da Lasca. Aí, foi. Foi? Nossa, eu já tava usando o plano B aqui. Tirei já. Caralho, já botou o quê? Já tava usando o plano B aqui. Quente? É? Já tava aqui saboreando o ar gelado. Mas o ar não tava aqui. Eu ia passar pra agora, pra quente aqui no focinho do ar gelado. Aí, daí nós se Lasca. Não. Aí o Mineiro vai falar alguma coisinha mais. Não fala nada. Vazou, cagou pra você. Eu tentei. Vazou, cagou pra você. Vazou, cagou pra você. Vazou, cagou pra você. Obrigado.